Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois, Você queria ser, na melhor das estradas, tudo que você queria ser. Sem um segredo, você tem medo, só pensa agora em voltar, A paz na bode do céu desabata, tudo que você devia ser. Sem medo. Não se lembra mais de mim, se não quis deixar que eu falasse de tudo, Tudo que você podia ser. Na estrada. Com sol e chuva, na sua estrada. Não se lembra mais de mim, se não quis deixar que eu falasse de tudo, Não se lembra mais de mim, se não quis deixar que eu falasse de tudo, Tudo que você fosse enriquecer. Não se lembra mais de mim, se não quis deixar que eu falasse de tudo, Não se lembra mais de mim, se não quis deixar que eu falasse de tudo, Tchau, tchau